Olá, estrelas! O mantra de hoje é um mantra muito poderoso para derrotar os inimigos e todo tipo de mal, seja inveja, mal-olhado, magia, feitiços, maldições, carmas muito negativos. Nós estamos falando do mantra Gayatri de Kali. Kali é uma deusa muito poderosa e muitas vezes temida, e esse temor vem muito da sua aparência e da nossa ignorância em relação à dualidade, ou seja, bem e mal, claro e escuro. Antes de falar sobre o mantra, vou falar um pouquinho sobre a Kali. Se você quiser saber mais sobre a Kali, dá uma passadinha no canal Vanessa Frigo, que eu tenho um vídeo só sobre o simbolismo da Kali. Além do simbolismo, você vai encontrar um pouquinho da sua história, os seus poderes e como é que ela pode nos ajudar em diversas maneiras. A deusa Kali é equiparada à noite eterna, é o poder que transcende o tempo e é a consorte do deus Shiva. As energias destrutivas de Kali são um veículo de salvação e transformação final. Ela destrói apenas para recriar, e o que ela destrói é o pecado, a ignorância e a decadência. A deusa Kali é representada como de cor preta, Kali a negra. O preto é um símbolo do infinito e o estágio, inicial de todas as cores. Assim, ela permanece em um estado de escuridão inconcebível que transcende as palavras e a mente. Dentro de sua escuridão está o brilho deslumbrante da iluminação. Kali tem os cabelos desgrenhados, formando uma cortina de ilusão, que é o tecido do tempo e espaço, que organiza o mar caótico da espuma quântica. Sua guirlanda de 50 cabeças humanas, cada uma representa uma das 50 letras do alfabeto sânscrito, que simboliza o conhecimento e a sabedoria. Ela usa um cinto de mãos humanas decepadas, mãos que são os principais instrumentos de trabalho e, portanto, significam a ação do karma. Assim, os efeitos vinculativos desse karma foram superados, cortados, por assim dizer, pela devoção a Kali. Ela abençoou o devoto, libertando-o do ciclo do karma. Seus dentes brancos simbolizam a pureza e completa entrega. Os quatro braços de Kali representam o círculo completo da criação e destruição que está contido nela. Ela representa os ritmos criativos e destrutivos inerentes ao cosmos. Sua mão direita, fazendo o mudrade não temam, conferindo benefícios, representa o aspecto criativo de Kali, enquanto as mãos esquerdas, segurando uma espada ensanguentada e uma cabeça decepada, representam o aspecto destrutivo. A espada ensanguentada e a cabeça decepada simbolizam a destruição da ignorância e o surgimento do conhecimento. A espada é a espada do conhecimento, que corta os nós da ignorância e destrói a falsa consciência, que é a cabeça decepada. Kali abre os portões da liberdade com esta espada, tendo cortado os oito laços que unem os seres humanos. Finalmente, seus três olhos representam o sol, a lua e o fogo, com os quais ela é capaz de observar os três modos de tempo, passado, presente e futuro. Esse atributo também é a origem do nome Kali, que é a forma feminina de Kala, o termo sânscrito para tempo. O ego vê a mãe Kali e treme de medo, porque vê nela a sua própria morte final. Uma pessoa apegada ao seu ego não será receptiva à mãe Kali, e ela aparecerá de uma forma assustadora. Uma alma madura, que se envolve em práticas espirituais para remover a ilusão do ego, vê a mãe Kali como doce, afetuosa e transbordando de amor incompreensível para seus filhos. Com o mantra, nós vamos nos libertar das artimanhas do ego, trazendo à tona nosso poder interior, derrotando os inimigos, sejam eles internos ou externos. É a Kali que pedimos quando precisamos nos livrar do antigo, ou precisamos nos purificar, ou quando nos sentimos impotentes. Quando precisamos resgatar nosso poder, libertando-nos de velhos relacionamentos, padrões de pensamentos e hábitos destrutivos. Kali é como uma artilharia pesada, que chega destruindo tudo enquanto dança, a dança da morte e do renascimento. Quando sabemos que estamos sofrendo por uma influência negativa, seja magia, seja obsessão, ou quando nada vai para frente, Kali vem abrindo o caminho e devorando nossos demônios, trazendo a luz da esperança e a força do eu sou. É através de Kali que conseguimos identificar, nomear e destruir aspectos do ego que impedem o eu sou de se manifestar completamente. Kali Gayatri Mantra dá vitória sobre os inimigos e desvia qualquer mal. Cantar este mantra também alivia de espíritos malignos, negatividade, azar, maldições, feitiços de magia negra, feitiçaria e pesadelo. O Kali Gayatri também tem o poder de dissipar os efeitos negativos de Saturno. O significado do mantra é algo como OM, grande deusa Kali, a única que reside no oceano da vida e nos terrenos da cremação que dissolvem o mundo. Concentramos nossas energias em você, para que você possa nos conceder benefícios imensos. O canto repetido deste mantra leva a um estado em que a mente é transformada e elevada em planos espirituais mais elevados para experimentar a unidade com a deusa suprema, a deusa mãe, Kali. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, deixa seu like, compartilha para ajudar o canal a crescer. Um beijo e muita luz! Aum Kalikai Chavitmahe 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 Aum Kalikai Chavitmahe, Samshan Vásinyedhimahe, Tannu Aghura Prachodayat 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 Aum Kalikai Chavitmahe, Samshan Vásinyedhimahe, Tannu Aghura Prachodayat. 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 Aum Kalikai Chavitmahe, Samshan Vásinyedhimahe, Tannu Aghura Prachodayat.